Bom, aqui tem a entrada, tem uma porta de vidro, tem várias baias que podem ficar ou sair. Tem as janelas todas laterais. Tem um banheiro masculino aqui. Tem tudo direitinho. Tem o banheiro feminino. E ali tem o banheiro unisex. Corridor. Vai ir pra cá. Tem várias janelas, é bem claro. O móvel. Tá tudo ali em direção à entrada. Aí depois tem mais...